Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keep It Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar e eu te chamo pra ser membro desse canal, seja membro do canal e concorra ao Cavaleiro de Ouro e outras surpresas semanais, tem encadernado sempre saindo aqui pra você que é membro do canal, então clica aqui no seja membro e eu vou aproveitar esse vídeo pra agradecer porque estamos classificados no top 20 do eBest para melhor influenciador de streaming, TV e cinema, muito obrigado a todo mundo que votou, valeu mesmo, agora é com eles, vão fazer o top 10 lá com julgamento interno, vão levar em consideração algumas métricas, vamos torcer, mas agora é só esperar, só de estar no top 20, sair do 43º e em duas semanas subir pro quarto, foi incrível, então muito obrigado pra quem votou e muito obrigado a todos vocês que torceram também. Mas vamos falar de Flash que hoje é dia de comentar as impressões, as primeiras impressões dos críticos do Rotten Tomatoes. Flash já estreou no Rotten Tomatoes com a nota crítica, tá uma nota boa, tá uma nota de 72%, 72%, ou seja, em cada 10 críticos, 7 estão elogiando, estão falando bem, o que é muito bom. o Michael Smith diz que é cheio de ação de começo ao fim, The Flash é o filme que os fãs da DC esperavam, talvez não todos os fãs da DC, aqueles que gostam de personagens da DC mais sérios, mais sombrios, mais profundos, não vai encontrar isso em The Flash e talvez se decepcione. Então todos não, eu acho que quem gosta do estilo mais leve, mais comic book e não graphic novel, vai gostar de The Flash. Chris Joyce diz que a história traz surpresas e ao mesmo tempo que conta um filme de multiverso muito coeso, compreensível e hilário. Muito do CGI deixa de desejar. Bom, Chris Joyce está falando aqui duas coisas importantes. Primeiro, multiverso fácil de entender. Há uma explicação rápida e eu acho que está tranquilo de explicar. Acho que o multiverso está bem explicado em The Flash. Eles não ficam muito tempo criando e recriando teorias sobre o multiverso que acabam afogando o filme em complexidade. Não, eles têm uma visão muito clara e muito fácil de sacar do que é o multiverso. Por outro lado, o CGI realmente deixa de desejar, principalmente no primeiro ato. Primeira cena, o CGI é de doer. E como a primeira cena é o cartão de visitas do filme, pode ser que desagrade muita gente. O Aaron White, esse aqui não gostou. Uma comédia maluca de ensino médio e parece a mais breve aventura do Whedon no DCU. Comparou com os filmes do Joss Whedon no DCU. Mais do que uma peça que o Snyder construiu. Ótimas performances de Ezra dependem muito dos momentos nostálgicos, que são mais dignos de revirar os olhos do que de aplausos. O Aaron White desceu o cacete. Falou que não é igual aos filmes do Snyder, é mais para a linha do Joss Whedon. Eu tento concordar, mas um Joss Whedon informa e não no que aconteceu em Liga da Justiça 17. É um filme bem melhor que Liga da Justiça 17, porque sabe o que é e é do jeito que é pelo tempo todo. Não é um filme que foi planejado para ser Snyder e depois vira Joss Whedon. É um filme de Joss Whedon o tempo todo. Se é isso que ele quis dizer, concordo. E ele fala aqui que os efeitos especiais são nostálgicos, mas constrangedores. Realmente, as participações especiais são um ponto alto do filme e vão chamar bastante atenção. Se vão chamar mais atenção que o elenco, é uma dúvida, é uma polêmica. Mas vamos seguir. A Liz Shannon Miller, mesmo no vácuo ou em universo alternativo sem Spider-Verse e UCM, The Flash parece mediano. Oi, deu tomate fresco, mas falou que é um filme mediano. Vamos lá. Realmente, em comparação com o Aranha-Verse, esse filme é muito mais desapegado, é muito mais leve do que o Aranha-Verse. E é muito menos coeso com outros filmes da franquia, como o UCM. Acho que é isso que ela quis dizer. Que mesmo se não tivesse o UCM, não tivesse o Aranha-Verse, ainda assim seria um filme médio. Eu acho que tá pro mais, pra médio, pra alto. Acho que apesar de dar uma nota boa, ela foi bastante crítica. Gavia Baker, White Law. Esse divertido crossover da franquia DC chega a vários anos atrasado para causar impacto. A pergunta aqui é, chega atrasado demais ou atrasado a tempo de causar impacto? Entendi muito bem o que ela escreveu. Mas talvez o tempo que levou pra esse filme sair. Todos os adiamentos, todas as readaptações do roteiro, todas as filmagens extras, tudo isso tem afetado o desempenho e o impacto de The Flash, sim. Caitlin Booth diz que Flash pode apresentar alguns bons momentos, mas eles não acrescentam em nada. E no fim da conta, o filme é todo uma bagunça excessivamente longa e com alguns pontos brilhantes e uma enorme oportunidade perdida quando vem pra Supergirl. É, o filme é excessivamente longo, eu não sei, não achei longo, achei que ele passa até muito rápido. Que a Supergirl é uma personagem que poderia render muito mais, poderia. Tanto é que tinha um filme dela anunciado oficialmente. E esse filme foi engavetado. E a personagem foi descartada. Poderia ter rendido mais, com certeza, porque era uma personagem incrível. Alison Rose diz que você sabe que o filme tem algum problema quando o público fica mais animado com o elenco de apoio e as aparições. Em vez de assistir os personagens principais. Alison Rose é mais uma que deu nota boa e botou a crítica. Realmente, parte do público ficou mais... E assim mesmo, pra qualquer filme onde tenha crossover, onde tenha multiverso, o público fica mais animado com as participações especiais do que a história que é contada. E aqui nesse canal, pelo menos, eu sempre chamo atenção a isso. Vamos focar na história. O diretor tem que focar na história que ele quer contar. E não em colocar um monte de participação especial. Porque isso é um golpe baixo. Isso ultrapassa. E talvez isso aqui que ela queira dizer. Que o filme, ele aposta mais nas participações especiais em conquistar o público pelo nostalgia do que por contar uma história coesa. E o Tim Robbins também concorda com ela e diz que o filme é um desfile de lembra disso e de piadas internas. E torna o oposto de um reset. É mais como um disco arranhado. Vixe, que o Tim Robbins desceu a pilha mesmo. Falou que é um disco arranhado. Que é um filme que vai, roda, roda e não sai do lugar. O Diego Bettel diz que Mochette prova que pode dirigir coerentemente diferentes cenários e fazer humor físico com Ezra Miller funcionar com bastante eficiência. Realmente, o humor físico do Ezra Miller é bastante presente nesse filme. O Flash é um personagem físico. E ele tira do Ezra Miller bastante humor físico. Don Kaya diz que Flash é tudo o que muitos dos últimos 10 anos de filmes baseados em DC não foram. É acelerado, dirigido por personagens e, mais importante, apaixonado pelos quadrinhos e pelos próprios super-heróis icônicos. É que o Don Kaya viu em Flash uma homenagem aos quadrinhos. Eu também achei. Esther Zuckerman diz que, embora alguns momentos divertidos, The Flash frequentemente substitui participações especiais por emoções genuínas. E uma hora geral de exaustão paira sobre tudo. Nem tanto. Nem tanto. Eu acho que a Sasha Kai, o Michael Keaton e o Ezra Miller seguram bem o filme e trazem muita emoção para o filme. Não acho que, em hora nenhuma, as participações especiais e os easter eggs tomam o lugar desses personagens. Eu acho que eles se completam. O Nate Aden diz que o filme corre em círculos. Aquilo que eu tô falando. Corre, corre e não sai do lugar. Porque o final não tem consequência para o futuro do DCU. Era um filme que era para ter outro final. Era para manter o Batman do Keaton e manter a Supergirl da Sasha. Mas, no fim das contas, os dois não estão na continuidade do DCU, como sabemos. Como já sabemos pelo próprio James Gunn. Vai voltar um Superman e vai voltar um outro Batman. E para terminar, AJ Moreno diz que não apenas recebemos uma grande carta de amor para todas as coisas DC, como também mostramos uma das melhores histórias do Flash contadas. É o primeiro filme de cinema do Flash. É a oportunidade de contar uma história de duas horas do Flash. E eu acho que o filme se saiu bem nesse quesito. Principalmente considerando o cenário em que o filme foi construído. E os diversos problemas de produção que ele teve desde o seu início. Na troca de diretor, na troca de roteirista, nos adiamentos, na pandemia. E na troca de direção geral do CEO da Warner Bros. Então, apesar de tudo, eu acho que o filme se sai bem e traz uma aventura divertida nos cinemas. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.